Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não me aceitar mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o kit pra você montar a sua caçadora, a sua Tiger, a sua Elite, modelo 2023. Vamos lá pessoal, nós já estamos com o modelo 2023 e vou mostrar algumas coisas que a gente fez em modificação frame na ponteira que vai deixar cada vez mais fácil a customização e as modificações na caçadora, na Tiger ou na Elite, que é muito fácil, muito tranquilo. Ou seja, hoje ela oferece muito, muita coisa, muito recurso a um preço muito baixo. Então vale muito a pena você fazer isso. Uma das primeiras modificações que a gente fez, que é muito importante pra vocês, é que hoje ela já aceita a bucha chinesa. Toda válvula chinesa que você compra já vem com a bucha original, então hoje ela aceita a bucha original. E você pode usar essa válvula aqui, que é a válvula chinesa mais barata, sem precisar fazer nenhuma modificação, nada. Simplesmente você compra e instala nela. Essa aqui tá no 9mm, mas eu vou falar pra vocês que não tem problema nenhum no 5.5, no 635, no 762 ou no 9. É bem sossegado. Então a primeira modificação foi feita essa. Serve qualquer tipo de válvula de qualquer marca, qualquer fabricante. Tá bom? Sossegado. Segunda coisa, foi feita uma modificação no bridge. No qual o bridge agora tem um rebaixo aqui atrás, pra aceitar esse rebaixo aqui, essa bucha da válvula chinesa. Então também você não vai ter dificuldade nenhuma, porque já foi feito essas modificações, tá? Então ficou muito mais leve, muito mais fácil de utilizar, ok? Terceira modificação que foi feita, é que hoje você utiliza só do lado direito. E nós fechamos a janela do lado esquerdo. Por que foi fechada essa janela do lado esquerdo? Primeira coisa, pra questão de manutenção. É uma janela a menos, é um buraco a menos pra entrar sujeira, areia, água, dentro de todo o mecanismo. Então ela se torna mais operacional. Ah, mas a pessoa que é canhota, vai dificuldade? Não. A maioria das pessoas canhotas já estão tão acostumadas a utilizar desse lado aqui, que não vai ter dificuldade alguma, tá? Então nós fechamos o lado esquerdo. Outra coisa, pessoal, é a questão da ponteira. Essa ponteira aqui. Essa ponteira hoje, ela é universal. Ela serve tanto pra você usar o supressor de ponta de cano igual a esse. Também serve pra você colocar o supressor sobre cano. E serve também pra você colocar o RAM de guarde chinês. Que é muito fácil. Eu vou fazer essas modificações pra vocês e mostrar pra vocês o quão fácil é fazer isso, tá? Esse modelo aqui tá no 9mm e eu vou colocar aqui o modelo 635 e eu vou fazer as modificações bem rápidas. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeira coisa, vamos retirar o cano. Tá retirado o cano aqui. Retirei o cano. Vou retirar essa válvula aqui, esse cilindro todo. Olha que facilidade. Você tira, você pode usar essa válvula agora. E eu preciso retirar esse bridge. Esse bridge aqui não vai sair porque a bucha aqui não deixa. O que eu faço? Empurro aqui o bridge pra frente, aqui sossegado. Vou colocar a válvula reguladora chinesa. Eu dou uma rosqueadinha aqui. Ó. E bato aqui. E a bucha chinesa vai sair. É muito importante que a bucha entre sob pressão aqui, tá pessoal? É muito importante isso. Pra que ela não fique com jogo nem nada. Então ela entra sob pressão. Vocês viram que é muito fácil retirar. Pra você retirar o bridge. Puxa o bridge pra trás. O bridge tá fora. Esse é o bridge 9, tá? Vamos... Uma coisa muito importante. Que é colocar o bridge aqui. Do 635 ou do 5.5. Ó. Faz o processo. Coloca a parte de traseira. Coloca aqui. Muito fácil. Precisa de chave nem parafuso algum. Ok? Esse cano aqui é um cano 635 de 12 polegadas. É um dos canos muito bacana. Pra quem deseja uma arma compacta. Quem deseja uma arma de caça de espera, por exemplo. Pra transportar no carro se torna muito fácil. Então vamos colocar aqui. A ponteira hoje é universal. Coloquei aqui o cano de 12. Mas poderia ser um cano de 18. Poderia ser um cano de 24. Ou um cano até de 27 polegadas. Tá bom? Você vai armar aqui. Ela tá armada. A bucha chinesa você vai colocar novamente no local aqui. Tá? E aí você vai fechar aqui. E vai feitar o de espada. Ok? A bucha já encaixou. Você arma. Tá armada. A bucha tá encaixada aqui. Basta você colocar a bálvula regulada se você desejar. Ó. Ok. Pode apertar mesmo. Tá bom? Soltei o parafusinho aqui embaixo. Quero que ela fique nessa posição. Volta aqui e aperta. Tá na posição que eu queria. Ok? Então aqui ela já tá no calibre 635 com cano de 12 polegadas. Para quem gostaria de utilizar vários canos utilizando a mesma ponteira. Porque sempre é a mesma ponteira, tá? É universal para qualquer cano, para tudo aqui. Mesma ponteira. Se você não quer colocar um supressor sobre cano, se você não quer colocar um handguard chinês e quer usar elas dessa maneira, nós temos o supressor modular que serve em qualquer calibre até o 9mm, tá bom? Desmonta todinho. Desmonta todinho esse supressor. É muito fácil você limpar, abafa muito bem, não dá desvio de percurso no disparo. Então é muito bacana. Você pode usar em qualquer calibre. Essa é uma das opções que eu acho mais viáveis para quem quer utilizar vários calibres, tá? E vários tipos de cano. Porque aí é só... Se eu quiser colocar um cano aqui de 18 polegadas, eu só vou colocar o supressor de ponta de cano aqui. Está montado aqui se fosse de 18, tá? Mas temos clientes que gostam do supressor sobre cano. Qual é a vantagem do supressor sobre cano? Ele abafa mais e ele protege o cano. Vamos supor que aqui tivesse um cano de 24 polegadas, tá? Tivesse um cano de 24 polegadas aqui. Eu simplesmente teria o tubo e a tampa aqui sossegada. Viria aqui e rosquearia aqui, ó. Então tem ela aqui com o supressor sobre cano. Só colocar aqui até o cano de 27 polegadas, esse tubo aqui serve. Serve no de 18 e no de 24 polegadas, ok? Mas também temos clientes que gostam de colocar uma roupa legal, uma roupa bonita. Deixar ela mais tática, mais versátil. Não tem problema. Existe esse handguard aqui, existe de nylon, existe de alumínio, que é apertado por parafusos aqui, ó. Não é de rosca, tá? Apertado por parafuso. Você vai comprar um desse ou um semelhante a esse. E vai colocar na sua caçadora, na sua Tiger, tá? Você colocou aqui, alinhou, basta apertar os parafusos aqui embaixo. Nessa configuração, você deixa a sua arma mais tática, você deixa a sua arma mais bonita, né? Fica mais bonita e mais tática, ok? Então temos aqui, saímos do calibre 9 milímetros e fomos calibre 6.35 aqui, ok? Então nós temos aqui ela com cano até de 24 polegadas, tá? Aqui ela está com cano de 12, né? Até o 24 polegadas serve perfeitamente aqui e a arma fica muito bonita. Então, em termos de customização, a caçadora e a Tiger são imbatíveis em customização pela facilidade de você customizar e a quantidade de acessórios e peças que ela aceita, tá bom? Então está aí o modelo 2023 da caçadora e da Tiger, tá bom pessoal? Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!